Vou colocar na lousa para você a tabela de integrais. Então existe uma tabela de integrais que é justamente o contrário da tabela de derivadas. E é por isso que eu falo para você que às vezes o cara acha que aprendeu derivadas, ele está animado, que ele está começando a entender, o professor vem com integrais e a tabela é justamente o contrário. E aí o fato de ser o contrário burro com a cabeça do cara todinho. A derivada de seno é cosseno. Agora, a integral de cosseno é seno. Então buga a cabeça do cara, mas fica tranquilo. Porque depois que você resolver 723 exercícios, ele já vai estar crack. Então falta pouco, falta pouco. Vamos fazer aqui, vou colocar aqui a tabela de integral para você. Integral de x elevado a um número. Dx. Sempre tem que ter um dzinho. Por quê, professor? Porque integral é uma multiplicação. Tem por um filetinho. Aquele filetinho é o dzinho. Qual o resultado dessa integral? x elevado a um número mais um sobre um número mais um mais c. Você vai entender daqui a pouco o porquê desse c. E essa situação só pode existir se o meu n for diferente de menos um. Você também vai entender. Porque daqui a pouquinho. Integral de... Vou pegar os principais aqui para você, tá? Integral de seno de x. é menos cosseno de x. Mais c. Integral de... Cosseno de x dx. É igual a seno de x. Mais c. Integral de... E elevado a x dx. É o próprio elevado a x. Mais c. Integral de... Uma constante dx. É igual a constante vezes x. Mais c. Professor, e esse c? Daqui a pouco. E assim vai vindo... Vai vindo ter um monte aqui. Um monte de integral na tabela que a gente disponibilizou para você. Certo? Integral de... 1 sobre x dx. Inclusive, acho que tem na tabela isso, cara. Ah, tá. Como x elevado a menos 1. É igual a ln de x mais c. E assim vai indo. Essa... É o mínimo que você tem que gravar. Essa tabelinha aqui. O mínimo. O mínimo. Isso aqui tem que estar no sangue. Essas são as principais integrais. Vão aparecer sempre para você. Sempre. Tá? Sempre vai aparecer para você. Então, não pode... Não tem que decorar. E não tem jeito. E não é difícil. Porque você vai resolver vários exercícios. Você vai gravar. Você vai gravar. Você vai gravar. Obrigado.